Olá e bem-vindos a mais um videoblog, hoje falamos de como lidar com a rejeição. Estou para aqui a ser atacado pelas moscas, pelos mosquitos. Ora viva, nós estamos hoje ainda em Macau, se estás a ver esta sequência de vídeos, portanto estás-me a apanhar ainda em Macau e hoje falamos de como lidar com rejeições, porque as rejeições são aquelas coisas que ninguém gosta. Ou sejam as rejeições profissionais, as rejeições pessoais na nossa vida do dia a dia, todos nós não gostamos muito da rejeição, a palavra não muitas vezes não encaixa, não encaixa muito bem na nossa caráxia, porque todos nós temos sempre, sempre um sentimento de querermos ser aceitos, aceitos no nosso círculo onde vivemos, aceitos no nosso círculo de amigos, aceitos no nosso círculo desportivo se estivermos no desporto, aceitos no nosso nosso círculo profissional, enfim, toda essa panóplia de grupos nós gostamos de ser aceitos, porque é uma forma de nos sentirmos também integrados e por isso a verdade é que nós nem sempre podemos agradar a gregos e a troianos e por isso é natural que algumas das vezes, espero que não sejam muitas, mas algumas das vezes nós realmente não somos aceitos, por isso temos duas formas de lidar com isso, ou achamos que é muito mal, ou achamos que é bom, ou ainda é uma terceira opção, somos completamente indiferentes à rejeição. E a verdade é que nós podemos mudar a forma como lidamos com esta capacidade, com este efeito da rejeição. Pensemos num comercial, por exemplo, quando um comercial, o vulgo antes chamava-se vendedor, depois se chama-se comercial, depois se chama-se consultor, agora é business unit, enfim, tem esses números todos, mas as pessoas que vendem sabem que é muito difícil vender à primeira, portanto, ou seja, normalmente existe um, pelo menos, isto agora, os números podem variar de atividade para atividade, mas que para um não têm que, para nove nãos têm depois um sim, ou seja, o décimo têm um sim, isto agora não, esqueçam os números, é apenas a título exemplificativo. E a verdade é que nós podemos, pode ser um telemarketing de telefonemas, pode ser contacto humano, seja o que for, mas a verdade é que podemos enfrentar o não da forma que recebi agora o não, nunca, nunca vou conseguir vender, vai ser muito difícil, este cliente gastei imenso tempo com ele, ele não aceitou e não vou conseguir e vai ser difícil atingir as metas e não vou conseguir vender, ok, podemos ter esse discurso, ou então podemos dizer não, yes, já só faltam nove nãos para o meu primeiro sim. E portanto é uma forma diferente de olharmos para o não, porque a pessoa que de repente olha para ele e diz, ah, o não, epá, mais um passo na escada para obter o sim. Tem uma forma diferente completamente diferente de abordar. Aliás, a vez seguinte que for abordar um outro cliente, ele já sabe que ele possivelmente será um segundo não e portanto vai com descontração e a energia transmite-se. Não sei se acreditas não, mas eu acredito pessoalmente que estas energias podem se transmitir de uma forma mais positiva ou de uma forma mais negativa. E se podemos virar, estes mosquitos hoje estão tão terríveis, perdão, a ideia que, isto agora vai para a edição, a ideia que podemos virar esta rejeição sempre ao contrário. E deixe-me-vos contar uma história que nós lançámos, ou eu lancei um projeto, um projeto chamado Elite Karate Training, que tem a ver com outra área que eu faço parte, que eu faço artes marciais, portanto, montei um projeto e convidei um amigo meu também para colaborar. E nesse projeto do Elite Karate Training, como era um projeto inovador, começaram a aparecer algumas vozes de repente que não aceitavam muito o meu projeto e começaram a falar e muitos mais que aí poderiam falar. E havia duas formas, mais uma vez, que eu podia lidar com isso. Primeiro, isto não vai dar, já estão todos a contrariar, etc. Ou, yes, fantástico porque já estão, quer dizer que estão a fazer alguma coisa completamente fora da caixa e quer dizer que vou usar essas vozes como uma medalha ao peito que é algo que eu estou a conseguir. Portanto, são duas formas de olhar para as coisas e por isso queri-te pôr então 5 passos. Primeiro passo é aceita a rejeição com gratidão. Diz obrigado, obrigado, muito obrigado pelo não porque é absolutamente fantástico, fantástico. E por isso aceita isso, não entres em depressão por causa disso, seja no que for, ok? Seja no que for. O segundo ponto é vê o que é que podes aprender com essa rejeição. É muito importante que, mais uma vez vou utilizar um exemplo que já utilizei N vezes que muitas pessoas utilizam porque é um exemplo clássico que é o do Thomas Edison com a Lampada em que ele disse que aprendiu 10 mil maneiras de fazer, de não fazer a Lampada, de não conseguir fazer a Lampada que ele teria. Portanto é uma forma, a linguagem aqui é muito importante. Mas em cada vez que ele não conseguia ele aprendia mais uma coisa. Por isso é fundamental que possamos aprender sempre algo, ok? O segundo passo. O terceiro passo é altera a pergunta, altera a percepção, altera a frase com que estás a lidar com a situação, ok? Tal e qual como eu deito o exemplo comercial ou o meu exemplo pessoal. O quarto passo é, como é óbvio depois temos que começar a fazer alguma coisa aqui. Por isso adapta, flexibiliza, vê o que é que tu podes fazer de forma a adaptares-te à situação que foi rejeitada, ok? É importante. E o quinto passo e o último é sobretudo algo que muitas vezes as pessoas não fazem, que é agir, ação. Depois tem que fazer alguma coisa, ok? Nós não podemos ficar sentados e dizer, ah sim senhores, ok, fui rejeitado, muito bem, ok, o que é que eu posso aprender, aprendi isto sim, mas depois não fazemos nada com aquilo que aprendemos. E se nós não fazemos nada com aquilo que aprendemos, nunca na vida vamos passar ao passo seguinte, vamos passar ao nível seguinte. E por isso a ação, a ação é fundamental. Seja no que for, seja no que for, uma rejeição pode ser, não consigo um emprego, boa luta, seja o que for, aliás a mim faz-me confusão quando vejo pessoas que às vezes já tenho uma entrevista, ai estou há 6 anos e ainda não consigo emprego, não consigo perceber, tenho muita dificuldade, no mínimo, no mínimo ia para onde quer que seja e depois ia subindo a escada. É preciso aprender alguma coisa cada vez que há ou não. Por exemplo, se formos a uma entrevista e não formos, e não formos aceitas, poderei tentar perceber o que é que falhou, o que é que estava mal, foi a forma como apresentei o currículo, não foi, há sempre alguma coisa que se pode aprender, ok? Porque fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é a definição de loucura, ok? Por isso, se estás interessado em mais estes temas, estou a preparar um curso sobre Mindset e que podes clicar aqui, aqui ou aqui, há de haver aqui um vídeo, ou em cima ou em baixo, dependendo se estás no Facebook, no Blog, no Youtube ou no Smartphone ou seja o que for, poderá ter aqui o link clicável para acederes a uma página onde poderás registar e assim receberes a informação assim que estiver disponível. e já agora subscreve aqui o canal, subscreve aqui o canal do Youtube que eu gostaria imenso de notificar cada vez que sair um novo vídeo e também podes ir a ricardincha.com, registar-te e vais receber novidades ao longo dos tempos, ok? Por isso, espero que tenhas um grande, grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito KI. Tchau, até à próxima.